Preparado para mais uma fase do processo seletivo da Faculdade Sírio-Libanês? Agora vamos explicar para você como funciona a entrevista, a etapa onde você terá a oportunidade de compartilhar os motivos que te levaram a escolher o seu curso e a nossa instituição. Nessa fase, você também será avaliado pela sua comunicação e seu discurso argumentativo. Então, vamos começar! O primeiro passo é acessar a área do candidato no site da Faculdade Sírio-Libanês. Utilize a agenda para marcar sua entrevista no dia e horário de sua preferência. Feito isso, você receberá um link no seu e-mail para acessar a entrevista na data escolhida. Importante! Consulte no site e no edital do processo seletivo os dias disponíveis para a inscrição e a realização da entrevista. Depois, baixe o app Microsoft Teams no seu computador, tablet ou smartphone. A entrevista será online através dessa ferramenta e terá até 15 minutos de duração. Essa etapa do processo é muito importante para a sua aprovação, por isso esteja bem preparado. Aqui vão algumas dicas para que sua entrevista seja incrível. Evite atrasos. Escolha um local silencioso e bem iluminado onde você possa ter privacidade. Verifique a qualidade da sua conexão com a internet. E não se esqueça, na chamada via Teams é obrigatório portar seu RG ou CRNM. Pronto para uma entrevista de sucesso? Boa sorte!